Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Este vídeo aqui está super incrível. É uma dúvida de muita gente e que eu acredito que vai resolver, eu acredito que vai solucionar muitos problemas para quem utiliza a aplicação web, para quem cria seus aplicativos na plataforma Glide. Como vocês viram na descrição, como criar um aplicativo no teu smartphone Android para utilizar ele aqui dentro do teu celular. Como que você baixa o aplicativo? Porque com o Glide você tem que compartilhar a URL e muita gente sente dificuldade. Ele quer ali às vezes um ícone no celular para ele poder acessar o aplicativo. Até para você vender o teu aplicativo, ter a sua utilização facilita. Então o que a gente vai fazer? É muito simples. Você vai abrir o seu navegador Chrome. Eu vou adicionar uma página aqui. Aqui na barra de navegação, eu vou colar o link do meu aplicativo e vou dar OK. Vai abrir aqui o meu aplicativo, meu cartão interativo. Eu vou vir no canto superior direito e vou clicar nas três bolinhas e vou adicionar a tela inicial. É mais simples do que você imagina adicionar. Ou seja, ele já está adicionado, já foi adicionado no seu smartphone Android. Vamos lá até a tela, vamos navegar até ele. Ele está aqui, cartão interativo. Vou arrastá-lo para a área principal e vou deixar ele aqui para a gente ver. Vou clicar nele para ver como que ele vai se comportar no celular. Abriu perfeitamente. Aqui ele só abriu com os ícones acima um pouco, porque veja que ele abriu por completo aqui no celular. Ele está com uma pequena rolagem aqui, mas ele abriu perfeitamente como uma aplicação e você pode utilizar daqui para frente sem ter que utilizar a URL do seu aplicativo, os seus testes ou caso você venha vender. Vou clicar no aplicativo. Vou arrastá-lo para cima. Veja que ele vai desinstalar. Quer desinstalar este app? OK. Então, aplicativo desinstalado. Então, você percebe que ele foi instalado no celular, no smartphone Android e vai facilitar muito a sua vida com os seus links, agora com os seus aplicativos feitos na plataforma Glide. Espero ter ajudado. Mais uma vez, um grande abraço. Até o próximo vídeo.